Atenção! Essa é uma dublagem não oficial feita por fãs, e não é associada ou aprovada pela Nintendo, ou qualquer um dos detentores autorais do filme. Esse é um projeto sem fins lucrativos, e não deve ser comercializado ou vendido. Se você pagou por este filme, exija seu dinheiro de volta! Atenção! Ei irmão, fiz um chazinho! Quer um pouco? Não, não, não! Vamos lá, vamos lá! Boa noite, Mario! Boa noite, vamos lá! Ah! 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 O quê? Ai, 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 sai da minha casa, seu monte de bicho! Sai, sai! Esses são os seus amigos? É, claro que não! Chega! Pare logo, pare logo, eu já mato o pará! Olá? Olá? Ah! Oh! Ah! 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 Como? Ah! Me desculpe, você me salvou! Muito obrigada! Eu sou a Princesa Peach! Princesa Peach? E você, Mario, é um cavaleiro muito corajoso! Oh? Oh, que isso? Será que eu poderia me esconder aqui por um tempo, Mario? É, claro! Ah! 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 Bicho senha! Esse é o Rei Bowser, o chefe daqueles monstros que você viu! Ele é malvado! Por causa dele, o nosso reino está em caos! Faz ele ir embora, Mario! Faz ele ir embora! Ah! Deixa comigo! Ah! 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 Basta! Mario, bate nele! Acaba com ele! Eu sei que você consegue! É isso aí! É isso aí! Vem na mão! Vem! Aguenta firme, Mario! Você consegue derrotá-lo! É isso aí! É isso aí! Vem na mão! Vem! Vem! Se você acha o grandão, né? Então você vai ver! Marinho! Você vai ver! Eu vou... Ah! Mario! Toma isso, seu monstro! Socorro! Me larga, seu nojeto! Me ajuda, Mario! Mario, socorro! O que? O que que rolou aqui? Mario! Mario! Me salva! Ah não! Volta aqui! Socorro! Socorro, Mario! O quê? Sai dentro de dentro! Volta aqui! Sai dentro de dentro! Ei, que barulheira é essa? Salvamento! A Princesa Pete foi raptada! Princesa Pete? Que é essa daí? Ela... Veio aqui pedindo pra eu salvá-la! Salvá-la? Princesa Pete? Vai dormir, que nos seus sonhos você vê como isso acaba! Seja lá quem ela era Ela era muito bonita Super Mario Brothers A grande missão para resgatar a princesa Peach Versão brasileira Maxwell Chuchu OれたちつるんでLock and Roll Chucky Chucky no Rock and Roller Ainda que do AisらがMy line CoisらもMy line Moちろんあの子も プシバキバキし Ah 当たりきさりき 弾みで弾んで Tupai, Tongari, Roku, Rola Mercado Pagamento Muito obrigada! Volte sempre! Ah, bem-vinda, Sra. Endless! Eu estava pensando em fazer um bolo hoje! Hahaha, mas que bela ideia! Um bom bolo precisa dos melhores ingredientes! Nós temos tudo o que você precisa lá nos fundos! Sim, claro! Bom dia, Mario! Ah, fermento, manteiga, açúcar, ovos, leite, confeitos... Ah! Você acha que eu vou fazer um bolo com essas coisas? Ah! Eu já me cansei dessa loja! Meu Deus! Volte sempre! O que houve, mano? Você tá assim a manhã inteira! Princesa Peach... Hã? Ei, irmão! Onde é que você conseguiu isso, hein? Não toca! Sai dessa, irmão! Essa é uma joia lendária do povoado dos Toads, passada por várias gerações! Joia lendária? Sim, olha aqui! Cadê, cadê, cadê? Ah, aqui está! Esta pedra guiará o seu mestre a um país dos tesouros! Seus campos estão cobertos de esmeraldas brilhantes, as águas estão cheias de cogumelos de prata e a noite tem estrelas de diamante no céu! Incrível! É mesmo! Vamos até lá! Vamos! Onde fica? Não sei! Vamos ligar pra assessoria de informações! Má ideia! Alô, gostaria de falar com... Seu Mario, que bom que ligou! Eu estava te procurando! Eu tenho uma tarefa pra te dar! Eu tô indo aí pegar você, tchau! Eles te responderam? Ele disse que tá vindo me pegar! Te pegar? Ah, que bobagem! Ah? 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 Nós não vendemos ração aqui! Ah? 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 Ah! Ah! Pera aí! Ah! Volta aqui seu Mario, seu safado! Volta aqui! Ah? Ah! Ah! Bici-bici-bici-locuro Cifre-o-tatero Magu, espera por mim! Testo-a-jô-jô-ito-yá-tucero Espera! Doki-doki-do-ki-do-i Sao-matsu-sensei-locuro Hachame-cha-no-locuro-la Da-kedo Aitura-ga-mai-la Doki-doki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do-ki-do Bem-vindos, irmãos Mário! Por favor, me perdoe pela recepção incomum e repentina, Mas quem trouxe vocês dois para o reino dos cogumelos foi ninguém menos que eu. Reino dos cogumelos? Reino dos cogumelos? Você disse reino dos cogumelos? Reino dos cogumelos, o lendário país dos tesouros? Ei! Estamos ricos, muito ricos, ricos, ricos pra chuchu, ei! Nosso reino vizinho, o reino dos cupas, tem um enorme rei malvado chamado Bowser Koopa. Koopa, Koopa, rei malvado, Koopa, Koopa, que legal! Ele ainda está muito bravo porque a princesa Peach se negou a casar com ele. Então ele invadiu o nosso reino e raptou a princesa. Invadiu! Invadiu! Raptou a princesa Peach! Invadiu! Invadiu! Raptou a princesa Peach! Invadiu! Princesa Peach! Invadiu! Raptou a princesa Peach! Paparata! Tatarata! Tatarata! Hã? 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 E para piorar as coisas, Koopa usou sua magia negra em nossa terra para transformar o povo cogumelo em plantas, tijolos e vários outros objetos. Mas que horrível! Vocês dois são os únicos que podem salvar o nosso reino desta fatalidade. Por favor, resgatem a princesa Peach e tragam a paz de volta para este reino. É, mas por que nós, hein? Ah, não conhecem a profecia? Dois irmãos gêmeos viajam para o reino do leste usando chapéus e macacões com negues de batata, olhos enormes e bigodes estilosos. Generosos, mas também loucos por dinheiro. Hã? 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 Não, nós não. A princesa Peach acredita nessa lenda e por isso ela foi até a casa de vocês para pedir ajuda ou pelo menos tentou, tadinha. Hã? Socorro! Socorro, Mario! Foi por isso? E agora Bowser quer fazer com que a princesa se case à força com ele. Casar? O casamento será nesta sexta-feira, 13. A princesa Peach vai se casar? Hã? Imperdoável! Seja lá que fosse, Bowser, 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 cena das contas, eu não vou deixar esse safadeiro! E então, para onde nós temos que ir, hein? É só seguir ao leste direto a partir daqui que você certamente chegará no castelo do Bowser. Porém, vocês terão que atravessar desertos perigosos, florestas escuras, montanhas íngremes e vastos oceanos no caminho. Poxa, bem que podia ter um helicóptero ou um avião por aqui, hein? Além disso, para derrotar o Bowser e quebrar o feitiço, vocês antes devem obter os três power-ups! Hã? Como é que é? Os três power-ups? Sim, três itens que contêm poderes incríveis! O cogumelo, a flor e a estrela! O cogumelo, a flor e a estrela? Sabendo disso, os soldados do Bowser separaram o cogumelo, a flor e a estrela e os esconderam, selando seus poderes mágicos. Não se tem ideia de onde eles possam estar. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Então nossa prioridade aqui é achar esses três power-ups, não é mesmo? Então tá, conte com a gente! Vai ajudar mesmo! Você é tão grandioso quanto as lendas dizem, Mario. Muito obrigado! Vai ser moleza! Vamos lá, Luigi! Nós vamos receber uma recompensa por isso, não é? Se é isso que deseja, existem moedas de ouro espalhadas por toda a parte. Pode pegar quantas você quiser. Agora você tá falando a minha língua! Pode deixar comigo, velhote, que eu vou pegar todas elas! Até! Vá com eles, Kipidango. Não deixe que se percam pelo caminho. Eu rezo pelo seu sucesso! E aí Tchau! Tchau! Ai, eu estou com tanta fome! Um bife cairia bem, e um frango frito e hambúrgueres, tempurá, enguias e arroz com ovo, curry, espaguete, pudim, crepes, parfait de chocolate, uma sopa de galinha com soja e... Ah! Ora seu! Como você ousa roubar os meus sonhos! Agora a minha fome só está piorando! Eu vou morrer aqui! Parece que a falta de comida está te deixando só o pó! Sim, por favor, vocês podem me dar alguma coisa para comer? A gente sabe onde encontrar cogumelos deliciosos! Eu adoro cogumelos! Então vem com a gente! Mano, eu estou indo lá pegar uns cogumelos, tá? Cogumelos... Hum, que delícia! O quê? Luigi? Aqui! Por aqui! Aqui agora! E aí, irmão, por que demorou tanto? Esse lugar é o máximo! Vem! Não precisa se reprimir não, mano! Pode comer! Ah, essa não são cogumelos do riso! Luigi, Luigi, irmão! Sai dessa! Ah, então esse é o cogumelo do choro! Ah, ok! Se eu achar o cogumelo do riso, os efeitos devem ser no lar! Ah, vamos ver! Esse aqui! Machica! Seu maldito! Toma, 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 toma! Ah, qual o seu problema? Você me dá nos nervos? Eu acho que isso não dá raiva! Ah! 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 O que é isso? Vai encarar? Ah! O que é isso? Ah! 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 Cheguei! Ah! Ah! Sai daqui, seus filhotes de Cruz Credo! Toma isso aqui! Toma! Toma! Ah! 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 E aí, sai, 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 sai! Espera aí, galera! Essa comida parece estragada! Deixa eu provar primeiro! Tá vendo, gente? Não dá pra comer uma coisa podre dessa, né? Ei, mamãe! Por que você não traz alguma coisa melhor, tipo um hambúrguer ou um croquete, hein? Como é que é? Está bem, está bem! Ei, tá tudo bem com você, Luigi? Então quer dizer que eu sou podre, né? Eu vou embora daqui! Como é que a gente vai sair daqui, mano? Já que desceu impossível, só temos uma solução! Nós temos que subir! Su-subir? Aquilo parece... Um dos três power-ups deve ser o cogumelo da verdade! Vem cá, vem cá! Vem cá! Mário, toma cuidado! Sai! Oh! Mueta, mueta! Mueta, mueta! 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 Mueta, mueta, mueta! Mueta, 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 mueta E as moedas? Achei uma! As moedas! Muito obrigada por nos libertarem da magia do Bowser! Eu sou a criada da Princesa Peach! Meu nome é Toad! Criada da Peach? Vamos gente! Agradeçam! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Senhor Mario, por favor! Leve este super cogumelo com você! Oh! Esse é um dos power-ups, não é? Eu lhes imploro, por favor! Salvem a Princesa Peach o mais rápido que puderem! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Hum... Porcaria! Ate! Super de! Opa! Tchau! Para onde estão indo? Nós queremos ir para o leste, mas não descobrimos qual desses caminhos aqui é o correto. Existem vários caminhos que te levam até o leste. Bem, a estrada do gramado, a estrada da soneca, a estrada do jardim de flores. Há várias opções que podem tomar, senhores. O quê? Estrada do jardim de flores? Ah, sim. Ela é cheia de lindas flores com aromas maravilhosos. Pensa na luxúria. Uma estrada de flores. E eu querendo que tivesse uma estrada da caça ao tesouro. Se formos para lá, vamos encontrar o power-up da flor. Vamos lá, pessoal. Mas que aroma indescritivelmente maravilhoso. Mas que tipo de flores serão essas? Esse lugar é tão relaxante. Não concorda, mano? Com certeza. A cor, o brilho, a beleza. Ai, mas que maravilha. Elas são perfeitas. Ah, acho que eu vou tirar uma soneca. Oh, não. Ah, toma a pimenta. Ah, 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 ah Lacto, 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 Lacto! Lacto, 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 Spiny! Ora, como vocês se atrevem a machucar minhas lindas florzinhas? Que papo é esse de florzinhas, rapaz? Você tá falando daqueles monstros carnívoros? Isso mesmo! O plano era atrair vocês pra cá para alimentar as minhas lindas florzinhas! O quê? Nós não somos comida de planta! Você não pode decidir isso por nós! Calem-se! Vocês são comida e comida não tem direito de reclamar! Spiny, 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 Spiny! Que otário! Não acertou nenhum! A diversão só está começando! Lacto, 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 Lacto! Depois dos relâmpagos e com o caloroso sol do verão, eles despertam na sua longa hibernação! Hã? 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 Escontem com atenção! Espetem esses malvados com toda sua força! Uau! Pé na tábua! Ataquem! Quem mexe com as minhas lendas florzinhas recebe o que merece! Não, não, não! Sai fora! Sai fora! Será que isso é meu fim? O que é isso? O que é isso? Sai daí! Me deixe do chão! Lacto! Lacto! Spine! Ha! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui mesmo! Conseguiu, é? Sim, eu consegui! Eu venci a luta! Obrigado! Então tô feliz! Agora finalmente posso dar essas presas para as minhas lindas florzinhas comerem, não é? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Quem você tá chamando de presa ainda? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não pode não! Qual é desse maluco? Eu, hein? É, irmão! Faz alguma coisa rápido! Tá bom! Eu tô indo aí! Vamos lá! Tá, tá bom! Tá bom! Tá bom! Para! Para! Ok! Ok! Beleza! Parou! Agora como é que mexe nessa coisa? Ok! 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 Primeiro vem a chuva, né? Aí depois vem o sol! Ah! Tá bom! Isso aqui funcionou! E agora vem o Tufal! Ok! 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 Entendi! 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 Ah! Ok! Então, na teoria agora é neve, né? Ah! E o que ele ficava falando mesmo? Lacto! Lacto! Spine! Spine, né? Ah! Como é que é? Spine! Spine! Lacto! Lacto! Spine! Spine! Ok! Ah! E agora? Vai... Funciona?! Ah! Tô achando que isso aqui deu ao pau, hein? Ah! Mas que porcaria esse negócio aqui, hein? Nem para funcionar direito! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! 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 Ah!학! Ah! Ok! Ah! 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 Muito obrigada por quebrar o feitiço do culpa, senhor Mário. Aqui está, a flor do amor. O palepa da flor? Vá logo e use para derrotar o Bowser. Eu estou torcendo por você. Ai, seu brilho adulto. Eu estou torcendo por você. Tá bom, deixa eu testar também. Vamos lá, tá, Mizumago! Isso é muito bom! Ah, lá vêm eles, dessa vez a gente consegue esconder. O que foi? Uma moeda. Moeda? Ei, Mário! Tem um montão delas aqui! Olha lá! O ouro vai até o fim da caverna! Vamos! Moedas, moedas! Maravilha! Maravilha! Isso é... É um pedaço de ouro maciço! Eu achei uma mira de ouro de verdade! Ah, não! Estamos presos! Abram aí! O que a gente faz agora? E, amigos, podem nos ajudar a sair daqui? Ah, mas a gente não pode fazer isso! Entrar na mina proibida sem permissão é um crime muito grave! Foi nossa culpa mesmo? Nos desculpe! Mas, por favor, procure ajuda! Nós temos que resgatar a Princesa Peach! Isso me faz lembrar! O grande casamento do Rei Koopa com a Princesa Peach é hoje à noite! Certamente será uma bela e sagrada cerimônia! E com isso nós devemos ganhar uma boa recompensa! O quê? Seus porcarias! Esse mão-martelo é um profissional de primeira! Então é melhor se comportarem! Aproveitem o resto de suas vidas olhando o sino daqui! Esperem, não vão! Se a gente não tivesse se distraído com o ouro... Ah, Peach, eu fui um idiota! Me perdoa, por favor! Isso é demais! Com todo esse ouro, nós nunca mais vamos precisar trabalhar na vida, mano! Ah, bom balião! Princesa Peach! Chega logo pra me salvar, Mario! Ah, por favor! Peachzinha! Hã? Ei, Peachzinha! Sobre o casamento hoje à noite, que tipo de vestido você prefere? Rosa? Branco? E que tal? Para com isso! Quem se casaria com alguém como você? Eu é que não! Mas... Mas... Você tem que entender que eu... 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 Eu te... Eu te amo mais do que tudo nesse mundo! Se você me amasse de verdade, você não faria eu passar por todo esse sofrimento! Mas, Peachzinha, não fique triste desse jeito! Tenta se animar um pouco! Tá bom! Então vamos jogar um jogo! Se transforma em algo engraçado pra mim! Como é? Mas agora eu estou muito ocupado com as preparações do casamento! Não! A Peachzinha quer brincar de transformações! Não! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Se isso te alegrar, Peachzinha! Ok! Então vira um espantalho! Um espantalho? Ah... Que tal? Ficou incrível! Agora uma dançarina! Dançarina? Ah... Veja um... Que engraçado! Legal! Agora eu quero algo pequeno e fofinho! Algo pequeno e fofinho? Isso mesmo! Algo como um ursinho de pelúcia! Acho eles uma gracinha! Muito bem, madame! Muito bem! Um ursinho! Ah! Que fofo! Agora eu te peguei! Mas o quê? Desculpa! Mas eu não tive outra escolha! Me solta! Você não vai conseguir se safar com esses truques, piquezinha! Me solta! Sai! É melhor você ir esquecendo essa ideia idiota de tentar fugir de mim! Você vai ver! O Mario já está vindo aqui me resgatar! Ele vai acabar com você de uma vez por todas! Mario? Ele não vem! Vem sim! Eu sei que ele vem! Eu recebi notícias de um dos meus capangas mais cedo! Aparentemente eles capturaram esse tal de Mario! Que peninha! Ah! Não! Você está mentindo! Isso é! Isso! Você só está falando isso para eu desistir! Mentir não vai adiantar! Olha se quer acreditar em mim ou não, o problema é seu! Tudo que importa é que nós vamos nos casar de qualquer maneira! Tchauzinho! 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 Podem fazer o que quiserem! Eu estou perfeitamente satisfeito onde eu estou, não é, princesa? Tchauzinho! 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 Ele tá vindo, ele tá vindo Bora De pressa, de pressa Matelo Martelo 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 Luigi, o que houve? Os pedaços de ouro viraram todos pedras Que droga A estrela Estrela? Ah não, ah não, volta aqui, volta aqui Ei, espera por mim Socorro, eu esqueci que eu não sei nadar Ent örnu É isso? Eu estou sentindo Foge! Ah não! Ah não! Ah não! Lá está ela! Finalmente, hein? Hã? Ora! Seu! Ah! Não adianta! Ele não abre de jeito nenhum! Ah já sei! Lá lá lá! Eu sou uma linda bailarina! Dona Osta! Agora! Me dá isso daqui! Me dá! Me dá! Devolve a minha estrela! Me dá! Me dá! Vamos! Vamos! Eu peguei, eu peguei A Estrela da Invencibilidade É isso aí, já temos os três Meu Tip Tip, foge Vamos nos esconder ali Estamos subindo? O que é que você quer, hein? Ei, irmão, me ajuda aqui O que é que você quer, hein? 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 É uma noite de lua cheia É uma noite de lua cheia, não é verdade? Hummm, então chegou a hora Se prepare e precisa, Peach Porque eu estou indo aí te salvar Velocidade máxima Velocidade máxima ao oeste Ah, mano, passou demais De volta pro leite, de volta Ah, o que? 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 Ah, vossa alteza É tão bom vê-lo tão alegre desta maneira Ah, obrigado Não precisa se preocupar com aquele Mario Nós trancamos ele na mina E não tem como ele interferir Fizeram muito bem Vocês dois serão recompensados A propósito, a pentezinha já está pronta? Pintar, pintar, retocar Vai rápido com isso aí É, pintar, pintar, retocar Mais dentro aqui, perto dos olhos Tá bem, pintar, pintar, retocar Aqui está o seu véu e pronto Eu acho que tá bom Ei, está linda, linda Tá com um pó de arroz Só um pouquinho aqui e pronto É, o que você acha? Pra mim já chega Ai Não aguento mais essa palhaçada Pintizinha, nós estávamos te esperando Senta aqui no trono da noiva Padre, pode começar a cerimônia real agora mesmo Muito bem Oh, Mario Será que você foi capturado mesmo? O que é que eu farei? Ah 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 Rei Bowser Coupa, você aceita a princesa Peach como sua legítima esposa e jura amá-la ser um bom rei para o reino dos Coupas até que a morte o separe? Aceito! Princesa Peach Toadstool, você aceita o rei Bowser como seu marido e jura amá-la ser uma boa rainha para o reino dos Coupas até que a morte o separe? Você aceita, né, Peach? Você me aceita, né? Peachzinha? Peachzinha? Peachzinha, meu amor, não fique assim, diga alguma coisa, por favor! Só isso? Não dá pra dizer mais nada? Sorrindo de preferência! Ah, que bom! Ela tá feliz? Eu esperei tanto tempo por este momento! É mesmo? Eu sempre soube! E agora você finalmente chegou pra me resgatar, Mario! Sim, sim! Ele finalmente chegou para te... Ah, Mario? Majestade! Um navio estranho está se aproximando! Continua! Eu mando! Eu mando! Mario! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Seus imprestáveis! Atacar! Isso, Jaxixinho! Isso! Mário, eu estou aqui! Como eles ousam interromper o meu casamento? O que significa isso? A gente não esperava que ele fosse... Peguem eles agora mesmo! Ah, sim, senhor! Iremos continuar a cerimônia na sala privada! Venha, padre! Ah, Mario! Princesa Pitty! Mario, socorro! Princesa Pitty! Toma, toma! Uma passagem secreta? Ok! Ah, espera! Vamos lá, vamos lá! Ah, por aqui não! Ah, aqui também não! Ah, agora, agora! Ah, agora! Ah! 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 Uma dessas entradas deve dar pra sala privada do Bowser! Mas, como é que eu vou chegar lá? Ah! Não é que a mariposa voou para a chama? Essa é a área infernal do medo! Se quiser atravessar, vai ter que usar essas plataformas! Beleza! Ah, que tal esquentar um pouquinho as coisas? Quete! Quete, quete, quete! Ok? Boeta, boa, boa, boa! Boeta, boa, boa, boa! Boeta, boa, boa! Boeta, boa, boa... O quê? Hum? Oh! O quê? Luigi! Ah, mas que banho gostoso Mas o quê? O que está acontecendo? Agora já podem trocar as suas alianças Petezinha, meu amor, aceite a minha aliança Ela fica tão bonita em você O que é isso? Acho que ficou um pouco grande Mas eu digo que isso representa o tamanho do meu amor por você Eu odiei Não precisa chorar, eu vou mudar com setor o tamanho O quê? O que é isso? Ah, Princesa Pete! Ah, Mário! Ah, Princesa Pete! O que é isso? Como se atreve a arruinar o meu precioso casamento? Você não sabe o que acontece quando me irritam? Eu vou te mostrar Ai, 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 ai Quente, 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 quente Ah, mas o quê? Ah, não puxa! Não se preocupe comigo Princesa Pete! O que? Os três power-ups? Ah, é mesmo? Eu tenho que engolir eles, é? Mário! Ai, que isso? Sai de mim! Larga de mim! Sai! Tá legal! Mário! E agora só mais um? Opa! A tempera do Mário! Isso aqui é muito bom! Mário, cuidado! Ah, não! Minha estrela! Minha estrela! Tá na hora de pôr um fim nisso! Por favor! Pare de machucar o Mário! Eu faço tudo o que você quiser! Mas poupe a vida dele! O que disse? Eu me caso com você! Mas por favor! Por favor! Então você se casa comigo, é? Não faça isso, princesa! Você não pode! Por favor! Eu te imploro! Eu não posso parar! Ele já comeu o cogumelo e a flor! Se eu não acabar com ele agora, as coisas podem ficar feias para mim e para meu reino no futuro! Ei, mano! É aqui que você estava? Olha, você deixou cair a estrela! A estrela! A estrela! Bota na minha boca! A estrela? Miserável! Anda logo! Tá bom, mas ela não parece muito deliciosa! Que pressa! Entendeu agora quem eu sou, Mário? O que acha de ser esmagado, hein? Tá gostando! Tá gostando! Ah, é bom, não é? O que acha de ser esmagado, que é o que acha de ser esmagado? Vai! Acaba com ele! Saia! Daqui! Seu raporto! Meu jeito! Eu me rendo... Mário! Você conseguiu, Mário! Mário, você é mesmo um grande herói! Hã? O que é isso? É o nosso castelo. Agora que o feitiço foi quebrado, o meu reino inteiro voltou ao normal. É tão bonito! E tudo graças a você, Mario. Ah, é! Eu quase me esqueci. Isso aqui é seu. Hã? Aonde você encontrou? Você deixou cair quando veio na minha casa aquela noite, princesa. Ah, entendi. Muito obrigada. Eu tenho esse pingente desde que eu nasci. Ele é muito importante pra mim. Lendas dizem que um dia eu vou encontrar um belo príncipe que usa um colar com a mesma pedra que a minha. Hã? A mesma pedra? Luigi, a gente não tem outra pedra igualzinha a essa lá na nossa loja, não? Não tem não, é? Princesa Peach, não tema! Eu, Mario, prometo que vou encontrar essa outra pedra pra você! Hã? 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 Quem é você? Eu sou o príncipe do país vizinho, o reino das flores. Meu nome é Haru. Você é o famoso príncipe Haru? Quando eu soube que você tinha outra pedra, eu vim te visitar. Mas o Bouncer usou sua magia e me transformou em um cachorro. Então quer dizer que o verdadeiro noivo da princesa é... Uhum. Mario, Luigi, muito obrigado. Vocês dois são os meus salvadores, verdadeiros guerreiros. Uhum. Mario? Hã? Mario, acorda! Acorda, Mario! A sua felicidade é a minha felicidade, princesa. Mario, obrigada. Ah, não há de que. Ah, não há de que. Mario, Luigi, não podem mesmo ficar? Ah, não vai dar não. Temos que cuidar da nossa loja, né? Sem vocês dois aqui, eu vou sentir muita saudade. Ah, que isso? Se aparecer algum outro vilão por aqui, a gente volta pra te ajudar, não é, Luigi? Uhum, é isso aí. Certo. Vambora, Luigi. Adeus! Mario, Luigi, se cuidem! A verdadeira coragem nasce do amor verdadeiro. Esse é o verdadeiro Power Up. É isso que lhe torna um herói, Mario. A verdadeira coragem nasce do amor. A verdadeira coragem nasce do amor. その髪も微笑みも都会の着風 哀しみを抱いて夜の静寂間 眠れない日には遠く潮騒 風に乗り耳元に響く I love you 昔のアダムと言うな I love you 想いを伝えた言葉 今だけは目を閉じて この胸にそっと 両手いっぱいの幸せを積んで あの窓辺に心を刻んで ふたたび巡り逢えたらわかるだろう I love you 想いを伝えた ご視聴ありがとうございました 笑顔に伝えたら インゴーにも装飾します 私たちの天気だったら 私たちは素晴らしめたら 具合がありました にしのものを加えよう 凄くしてみたら キャー Legenda Adriana Zanotto